Fala meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje a gente trouxe completasso um relatório Ações que caíram mais de 70% nesses últimos meses A gente trouxe aqui algumas Vale a pena investir, fica até o final do vídeo A gente trouxe aqui opiniões de analistas Um relatório completasso e nós vamos falar o porquê Vale, não vale? Será que você tem essa ação? Vamos dar uma olhadinha, mas antes meu amor Fui super feliz de estar voltando aqui Eu tive uma cirurgia de urgência De Appendicite, fiquei um pouquinho debilitada Mas hoje estou voltando e estou muito contente De estar aqui com vocês de novo, tá certo? Muito contente de poder vir gravar e trazer o conteúdo para vocês Agora, e obrigada pelas orações De quem mandou orações para mim positivas E quem torce por mim e pelo meu trabalho também Agora, tem algo que é muito preocupante Que é o perfil, o comportamento do investidor pessoa física Tá certo? O que acontece? Quando ele compra uma ação E aquela ação cai de preço Ele fica desesperado Ele não quer realizar prejuízo Por quê? Ele pagou lá R$50 na ação Estou dando um exemplo, tá pessoal? Vamos por aí um valor de R$10 Se aquela ação cai para R$2, ele fala Meu, eu não vou vender Eu não vou realizar prejuízo E isso é um grande erro, tá pessoal? Se aquela empresa, de fato, não interessa Não tem mais os fundamentos que você quer Não faça isso Sabe por quê? Se a empresa cai ali, o valor da ação cai 50% Ela precisa subir 100% Se ela cai 90% Ela precisa crescer 900% E muitas vezes a pessoa fica segurando na carteira Ah, não vou vender, não vou realizar prejuízo E às vezes precisa realizar Aí você pega o dinheiro E investe em uma outra boa empresa Tá certo? Isso é um comportamento muito comum dos investidores O segundo é quando ele vê uma queda grande Poxa, aquela empresa ali caiu bem, hein? Tá barata Mas o que tá barato pode ficar mais barato Se a empresa não tá boa Às vezes ela tá barata, mas não compensa Aí o investidor, ah, tá custando Custava R$3, caiu pra R$1 Vai subir Com certeza vai subir Será? Às vezes não sobe Então tem muito investidor que sai comprando tudo Tá certo, meu amor? Fica aqui duas recomendações importantes pra você Tá legal? Carteira, coloca aqui pra mim, regrante Não se copia de amigo, de colega, de alguém Tem que ter a sua carteira Estrategiada Com ações que você acredita Empresas que te deem conforto Que você goste aí Você vai ser sócio daquela empresa Você tem que saber quem ela é E se de fato faz sentido Ter na sua carteira Agora Vamos falar um pouquinho Do que a gente tá vendo aqui, né? Então Não fique Só com aquela ação Por causa de prejuízo, tá gente? Porque O que importa Não é de fato Pra mim Se você vai ter um prejuízo enorme Tá? O que de fato importa Pra minha rentabilidade É você fazer bons negócios E às vezes A gente faz o mau negócio Então eu vendo ali Já realizei prejuízo Vou falar aqui numa ação Que eu realizei um prejuízo grande E comprei outra Eu já não acredito No crescimento dessa empresa Tá certo? Então o que já foi Foi Tira da carteira Investimentos ali Começa do zero, né? Não tem problema Errou, errou Mas toma decisões Baseadas no Futuro da empresa O que foi Foi A empresa pode ter tido Ótimos resultados Mas se no futuro Você não vê expectativa Não tem por que ficar com ela Essa é a minha opinião E outra é ver os riscos, né? Quando a gente escolhe uma ação Uma empresa A gente tem que saber o que? Não é um papel Você vai lá e joga fora É o teu dinheiro Então você tem que escolher Sabendo os riscos Tem empresa que tem mais risco Do que outras Tá legal? Eu tenho um perfil mais defensivo Gosto de empresas mais defensivas Empresas que oscilam menos Tenho ações arriscadas? Tenho Mas prefiro manter minha carteira Mais posicionada na defesa Né? Então tem que ver Vamos a nossa primeira empresa Que é muito comentada Que é a Via, né? A antiga Via Varejo Então vamos falar um pouquinho Do que a Via Varejo apresenta Pessoal A gente acreditava muito Que com o novo governo Lula Com certeza ele estimula ali O consumo, tá? Só que o que acontece A economia Não está tendo resposta O Lula está há um bom tempo aí, né? Quanto tempo o Lula está No governo mais ou menos? Quatro, cinco meses E a economia não vem respondendo A verdade é que não vem Com bons resultados, tá? Então a gente teve um aumento De taxa de juros Essas ações da Via Começam um movimento de queda Começaram um movimento de queda Derraparam aí E a economia está menor E vem ficando menor A gente espera que daqui um tempo Ela é melhor Mas no momento atual No governo Lula A gente não está vendo isso, né? Então não adianta A gente ter uma expectativa De consumo maior Sendo que a empresa Não vem respondendo bem Agora o que a Via fez Também para se proteger? Ela fez provisões, né? Trabalhistas E ajustes que não eram recorrentes Então ela gastou ali Para fazer ajustes Ela vinha num processo De turnaround, né? Ela vem mostrando ali Aos poucos o turnaround Ou seja, ela é uma empresa Que vem mostrando Uma recuperação Mas na minha opinião Tem dificuldades aí No processo, tá gente? 2021, olha lá As ações da varejista Caiu 67% Uma queda grande E no acumulado aí Do ano de 2022 As ações caem Mais de 51% Agora A Via Varejo, pessoal Ela apresenta um EV ebítida Ela tem riscos Mas o EV ebítida dela Tá negociando aí 8,4 vezes A média da Via Varejo, pessoal É 12 vezes ebítida Quanto maior esse 12 vezes É maior que 8 Ou seja Ela tem uma média ali Que se mantém mais Com mais dificuldade De gerar caixa O EV ebítida Quanto maior, pior Então ela tá em 8 Mas a média dela era 12 Vendo isso você fala Opa, vale a pena É uma oportunidade Só que tem um problema Ela tem riscos embutidos Na minha opinião Tá, gente? Então ela tá 30% abaixo Aí, né O EV ebítida da média histórica Mas, na minha opinião Tem riscos E vamos falar um pouquinho A gente trouxe aqui Um relatório completo Por que esses riscos E se vale a pena Cenário Macroeconômico Muito desafiador Resultados não são Tão satisfatórios ainda Né E olha só A gente vê aqui O gráfico abaixo Vamos dar uma olhadinha Põe pra mim aí Por favor O histórico de 10 anos De resultado e preço Tá, gente? A cotação Na minha opinião Hoje Reflete resultados Mais desafiadores Tá, gente? E longe Dos tempos lá pra trás Então olha lá O que a gente vê O EV ebítida Tá aqui em azul E a via Tá baixo aqui, né O gráfico mostra isso Então A minha opinião Tá Fora Não tô investindo em via Inclusive Vendi com prejuízo Eu falei aqui no canal Vendi com prejuízo Perdi uma grana Prejuízo de 70% Me desfiz Não acho que é uma empresa Nesse momento Pra olhar com bons olhos Pra investir Agora Vamos a nossa segunda empresa Também é um banco comentado Que é o Banco Inter Tá A gente inclusive A gente vê que o Banco Inter A gente vê ali no Banco Data É um banco de confiança É um banco que vem apresentando núcleo Aumentando a base de clientes A gente até coloquei aqui ó Em 2020 Ele dobrou a base de clientes Tá Em 2021 Dobrou novamente Então a empresa saiu de 4 milhões Pra 16 milhões de clientes Em apenas dois anos E lembrando O Inter também é uma plataforma De investimento Não é só um banco digital Tem a plataforma de investimento Então a companhia já falou Tem como meta Manter o ritmo de crescimento atual E adicionar 8 milhões de clientes À sua base Novamente nesse ano Então 2022 Promete ser um ano de transição E o Inter vai se aproximando Aí do tamanho Que eles acham ideal de estrutura Tá certo Mas ele entrega forte crescimento Entrega ali né Crescimento de cliente Entrega também lucro Que é algo importante Agora Vamos dar uma olhada Daqui do Banco Inter O que que a gente vê Ele continua executando Uma boa estratégia Na minha opinião Melhora os fundamentos Trimestre, trimestre A gente vê a melhora De fundamentos Mas sofreu muito Com a mudança do money Teve um mercado aí Que sofreu né Com oscilações E tudo mais E o que que a gente vê Uma queda De 84% Desde a máxima ali alcançada Que o Banco Inter Teve em julho De 2021 A empresa A empresa Olha lá Tá valendo 12 bilhões Na negociação Na bolsa A empresa vale 12 bilhões O que representa Menos de 645 reais Por cliente Então quer dizer Tá baixo E as ações Tão negociando Apenas 3,8 Versus receita Na minha opinião Tá negociando barato Pelo que o banco Tem tá gente Tá muito longe O Banco Inter Ainda tem muito Que apresentar É um banco Na minha opinião Que tem que mostrar Lucro, crescimento Mostrar ali né Num compilado Como é que vai render Essa base de cliente Mas é um banco Que vem se estruturando bem Tá bom gente E É diferente do Nubank Né Rê O Nubank Ele tem que estar Tendo sempre criatividade É um banco Que muitas pessoas Tão ali O princípio que parece O Nubank Que na minha opinião Botaram um valor Muito alto De mercado Pro banco Não uso o Nubank Tá certo pessoal Aqui eu tô falando De questão de investimento O banco pode ser bom Mas o que que a gente vê Muita gente que usa o Nubank Porque não tem taxa A hora que colocar taxa Se colocar Será que vai manter assim? Entendeu? Renan, por exemplo Sai Então gente É O Inter Ele depende Pra entregar Lucro ali né Bilionário O que que ele depende Do ganho de escala Né Ou seja Diluição de gastos Vai ter que fazer ali Uma boa diluição E redução Investimento em marketing Porque o Banco Inter Fez muito marketing 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 Que é muito importante Mas vai dar uma Né Já é um banco Em si Talvez venha ali Com menos investimentos Marketing Que vão ocorrer aí No longo dos anos Tá Então muito provavelmente Vai fazer uma estrutura ali Boa No preço atual Bid 11 Tá gente Na opinião dos analistas E aí eu vou falar Se eu tenho ou não É compra Com foco no longo prazo Tá É compra pra eles aqui Analistas da Nord Tá certo A Dani Que é uma analista Incrível ali Da Nord Search Nord Search Que é uma casa gigante É compra Tá Agora eu tenho carteira Não tenho Tá legal E antes de eu falar Uma ação Que é a mais perguntada Talvez Muitos de vocês Têm interesse em saber Eu vou falar Da comunidade Eu vivo de dividendos Tá certo É uma comunidade Que tem o maior Na minha opinião O maior conteúdo Que eu e o André Dias Criamos ali Meu irmão Tá certo Você vai ter bônus Você vai ter planilha De rebalanceamento De carteira Que é importante Automatizada Preço médio Preço atual Alvo Carteira recomendada Qual fundo imobiliário Comprar O que o seu iniciante Qual ação comprar Exclusiva da Nord Para os alunos Você vai ter mentorias Ou seja Você vai ter aulas Com a gente Tenho dúvidas Carol Poxa Quero tirar Você vai ter aula Vai ter oportunidade Deve aproveitar Pra tirar dúvida Pra investir melhor E claro Viver na liberdade Liberdade financeira Que é o que a gente Quer pra você E viver de dividendos Pessoal Porque tem que pensar No futuro Tem que investir E agora é a hora Então Tá aqui Na descrição do vídeo Tem um link Ali da nossa comunidade Que tá rodando QR Code Não é curso Tá certo Lá a gente tem um monte De aula gratuita Mas é uma comunidade E que a gente dá Muito valor Se a gente fala Que é a sua comunidade Inclusive Vamos falar Da nossa terceira empresa Renan Essa empresa É muito perguntada Muito perguntada Ela foi uma queridinha Lá no passado Todo mundo falava dela Qual que é o nome dela Magalu Magazine Luiza Muita gente perguntava Eu tô no Magazine O que eu faço Porque despencou O que a gente vai fazer Com a Magalu Então vamos dar uma olhadinha Que resultados da Magalu Venho mostrando Que a companhia Tá entregando Tem ali Uma boa parte De e-commerce Uma boa parte Tecnológica Tá certo Fez aquisições Grandes A gente trouxe aqui Em relação Em relação aos seus cinco pilares Que a gente fala Da Magalu Olha lá De crescimento Crescimento exponencial Do marketplace As novas categorias De produtos Tá sempre inovando O super app Tá entregando mais rápido Embora eu tenha algumas Alguma Crítica aí pra Magalu Que demorou um dia Pra entregar minha máquina De lavar Bastante Que eu sou sincera Eu jogo limpo Com meus seguidores Demorou pra entregar Demorou Então temos que falar a verdade Tem que falar Não pode passar pano Tem que falar a verdade E A gente fala aí A entrega mais rápida E o Mas O Magalu No qual a empresa Vende aí Tem cartão Serviços financeiros Logísticos de marketing E tudo mais Ela fez 20 aquisições Em dois anos Vamos colocar aqui Coloca ali pra mim Essa tela Olha lá Tem muita empresa Tá gente Aqui ó A gente vê a Magalu NetShoe Shoe Stock A gente vê tudo aqui Época Cabum Então olha lá Ela tem um ecossistema Grande Tá gente Luisa Seguradora Tem muita coisa Canaltech Então assim Ela vem focar Em integrar Estrutura Principalmente Em volta pra cá Aplicativo Vem focando Em entregar estrutura Então é um bom ecossistema Tá Agora Tem um porém O varejo Tem uma margem líquida Muito apertada Eles brigam ali Na disputa De quem vai vender Mais barato E tem que vender muito Né Porque aquela Diferenciazinha Faz muito sentido A margem líquida Da Magalu É muito apertada Isso me afasta Do varejo Ali minha branca Eu não gosto De empresa Com a margem Muito apertada Tá E olha lá A bolsa Quando virou em julho Ali de 2021 A queda da Magalu É de 83% Tá gente E aí a gente vê A situação fiscal frágil Mais os efeitos Da pandemia Que atrapalham Com certeza As pessoas De consumirem Essa questão Que nós temos Que frisar Que aumentou O desemprego Nesse governo Aumentou A gente vem Com o mais difícil Ali da economia Precisa se mexer Precisa ter resultado Mostrar resultado Inflação alta Isso aí Atrapalha o varejo Infelizmente A classe mais humilde Ele que compra muito Da Magalu Sente muito Com a inflação E a guerra A gente teve a guerra Ali também Rússia contra o Ucrânia A situação complicou Mais ainda Infelizmente Como eu falei A competição No mercado Que é muito grande É um mercado Muito competitivo Agora Isso Acaba fazendo A Magalu Faz muito marketing Ela gasta com marketing Mas pressiona A receita da empresa Por quê? Porque a receita Ali depende Ela investe 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 Mas fica pressionada A receita também Então isso aí Acaba Deixando os olhos Aflitos ali Para os investidores Claro Muitos tem Magalu também Agora Pessoal O que que acontece A Magazine A Magazine Luiza Ela daqui 5 ou 10 anos Pode vir a melhorar Pode vir a melhorar Pode vir a Virar uma Magalu Novamente Como foi queridinha Pode Mas a gente Precisa de sinalizações De melhora Do mercado Empresa O varejo Sentindo muito Pode ser Que fique interessante Mais pra frente O varejo Sim Mas nesse momento A recomendação Da Dani Dos analistas É Fique de fora Da Magalu Eu não tenho Magalu Tá gente Na carteira E De acordo aqui Com o cenário Fique de fora Agora Nós vamos falar Nossa última empresa Coloca aqui embaixo O conteúdo é legal O que que você acha Do nosso canal Você gosta Eu falo nosso Porque é meu e seu também A gente quer te ajudar A investir melhor Então Coloca aqui embaixo O que que você acha E nós trouxemos Uma empresa Que é muito comentada E a última Que é a IRB Tá gente IRB Brasil Muita gente pergunta Uma resseguradora Ou seja Atua ali Protegendo os seguros É algo que né O seguro falhou Ali precisa de dinheiro A resseguradora Tá atrás Então Teve resultados ruins Veio com fraude contábil Fevereiro de 2020 A gestora Carioca Esquadra Anunciou Short nas ações Venda Porque Veio com relatório Com mais de 150 páginas Revelando fraude contábil A gente sabe disso Foi muito falado E aí Despencou Nas ações De janeiro de 2020 A maio De 2022 Os papéis Mais acumulam uma queda Eu notei aqui De mais de 90% É muita coisa Tá Só nos últimos 12 meses Pessoal As ações da IRB Caíram os 59% Então quer dizer É uma queda grande Tá legal Isso aqui é uma fonte Do boomer Tá A gente traz aqui a fonte Agora Ela faz aí O que eu falei Ela faz seguros De seguros Nos Estados Unidos É muito comum Aqui Embora ela seja líder Na minha opinião Quando vem fraude contábil É algo muito sério A gente não sabe mais Os resultados da empresa Fica difícil Então após esse escândalo Tudo A gestão ali Tentou melhorar Melhorar os balanços Fazer ajustes Mas Ainda na minha opinião Apresenta Fundamentos ruins Então pessoal Apresenta prejuízo Nesses últimos trimestres Mostra aí A dificuldade Em trazer lucratividade Rentabilidade A companhia Pra mim Isso É ruim Tá gente Agora Ela vem tentando A gente sabe Que ela vem tentando Recuperar a credibilidade Mas Mesmo com esse preço De IRB E preços Que ela já negociou Que tem muita gente Que tinha E enfim Eram altos Na nossa opinião Eu concordo Com os analistas Ela é um negócio Complexo Tá gente Um passado muito incerto Duvidoso E o futuro Tem que vir mostrando Muito resultado E credibilidade Confiança Então gente A maior A esquadra Que é a maior especialista Em IRB Continua short Ou seja Continua posição venda Gente Tem pessoas Que tem mania De comprar As empresas Muito arriscadas Nesse começo O iniciante Não pode Põe aí Não pode E não deve Na minha opinião Fazer isso Tem empresas Muito mais consolidadas Essa mania Do investidor Ah vou Vou arriscar Vou chutar Vou colocar Cuidado Faz uma carteira Mais perene Mais segura Tá começando Poloelétrica Banco Se protege Tá começando devagar Entra no mar ali Com as pontinhas dos pés Né Então na minha opinião E mais do que eu Mais importante Analista Que pode recomendar Da Nord Fica fora Fica fora de ir Tá gente Hoje a gente trouxe Você acha que faz sentido Carol Pra mim faz sentido Acho que é um investimento Qual dessas você acha Que é um investimento Ou você concorda Não Acho que não é Comenta aqui embaixo E Renanzinho Relatório Gratuito Mega completo Aqui a gente traz uma base Mas tem muita coisa Nesse relatório E é gratuito Da Nord Que pra mim É uma casa espetacular Nord Research Tá aqui Deixa aqui na descrição No vídeo Vai lá Ou criatura Vai lá Baixa o relatório Gratuitamente Estuda Vai ver o que eles falam Aqui Muito mais coisa Das empresas Tá certo? Um grande beijo de luz Eu sempre falo Vou ao Brasil Fiquem com Deus E até o próximo vídeo